Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Isa do Resenha e hoje o vídeo vai ser um pouco diferente. O vídeo não é nenhuma categoria que normalmente eu falo aqui, não é filme, não é livro, não é série, não é beleza. É sobre viagem. Em dezembro, eu e o Felipe, a gente vai fazer uma viagem pra Orlando. Não é a nossa primeira vez lá, mas a gente vai fazer essa viagem. E eu queria fazer um vídeo, quer dizer, fazer vários vídeos sobre a viagem, porque eu sei que muita gente tem dúvida, muita gente quer saber dicas, parques e tudo mais. E eu vou fazer especificamente de parques. Então a gente vai fazer, nessa viagem de dezembro, os quatro parques da Disney e os dois da New Universal. A gente não vai fazer SeaWorld, nem Busch Gardens. E é isso, são esses que a gente vai fazer. Hoje eu tô aqui pra falar sobre o Magic Kingdom. Então eu vou dar dicas, eu vou falar quais são os melhores brinquedos, um pouco das atrações pra você que vai viajar ou pra quem tem o sonho de viajar, mas tem algumas dúvidas, eu vou tentar ajudar vocês a esclarecer algumas coisinhas. A primeira dica que eu dou pra quem for viajar pra Orlando, quem tiver uma viagem de marcada, porque eu não vou chegar a falar de passagens e aonde comprar os parques e tudo mais, porque aí eu acho que vai dar a sua pesquisa o quanto você pode gastar de dinheiro ou não. Mas a primeira dica que eu dou pra quem já comprou, pra quem só tá com algumas dúvidas em relação ao parque, é primeiro de tudo baixar no seu celular o aplicativo My Disney Experience, eu vou deixar tudo aqui na tela. e esse aplicativo aqui, deixa eu abrir aqui no meu celular. Ó, ele vai abrir aqui. E é um aplicativo que você vai ter tudo na sua mão, você vai ter os mapas de todos os parques da Disney, você vai ter nesses mapas o tempo de espera de cada brinquedo, e você pode fazer a marcação do seu test-pass, você pode reservar restaurantes, você pode fazer tudo... Nossa... Medo. Você pode resolver tudo quase pelo seu aplicativo. É muito prático, gente. Você consegue fazer tudo por aqui. Enfim, Magic Kingdom é aquele parque maravilhoso, que é o símbolo da Disney, que é aquele castelo da Cinderela maravilhoso. Acho que é o parque mais mágico de... Acho não, com certeza é o parque mais mágico de Orlando, assim, eu amo todos. É impossível. Os meus favoritos são o Magic Kingdom e os dois da Universal, mas assim, o que mais fica emocionado quando eu chego, assim, o que mais cai a ficha que você tá na Disney em Orlando é o Magic Kingdom. E eu tenho aqui pra falar dos melhores brinquedos do parque, pra você que quer saber. Primeiramente, tem que falar, se for falar de brinquedo, tem que falar do Fast Pass. Fast Pass é um método que você consegue fazer pelo aplicativo My Disney Experience, ou tem alguns totens distribuídos pelo parque, onde você consegue fazer a marcação. Eu não sei se no Magic Kingdom tem, porque eu nunca reparo nesses totens. Mas, por exemplo, no Hollywood Studios eu só lembro de ter visto. Mas, voltando, pra pessoas que vão viajar e não vão ficar em hotéis da Disney, você pode marcar esse Fast Pass com 30 dias de antecedência da visita ao parque. E, se você vai ficar nos hotéis de complexo da Disney, qualquer um, você pode marcar com 60 dias de antecedência. Isso é muito importante, gente. Principalmente, se você for em alta temporada, como eu vou, como eu já fui. Minha viajou era pra dezembro. Dezembro eu não tenho experiência, sei que vai estar lotado, mas eu vou amar de qualquer jeito. Mas, em julho, eu usei bastante esse Fast Pass e fez toda a diferença. Então, vamos falar dos brinquedos. A gente tem o parque dividido, todos os parques são divididos em lentes, que são parques do parque. Você entrando no Magic Kingdom vai ter a Main Street. A Main Street é aquela rua que dá de cara pro castelo. Nessa rua não vai ter nenhum brinquedo. São várias lojas, restaurantes. É lindo, assim. É ótimo pra tirar foto. É um dos lugares mais bonitos do parque. Se você for pela direita, você vai, primeiramente, entrar na Tomorrowland. E se você for pela esquerda, você vai entrar na Adventureland. Eu prefiro entrar pela Adventureland. Muita gente fala pra fazer ao contrário, mas eu gosto porque... Eu gosto e eu não vou passar pela Tomorrowland só porque as pessoas falam. Então, o que temos na Adventureland? A gente tem vários brinquedos legais. Mentira, a gente não tem vários brinquedos legais lá, não. São poucos. Mas, temos o tapete do Aladim, que é um brinquedo bem bobinho. Vou deixar fotos por aqui. É um brinquedo bem bobinho, que você entra bom pra criança, quando você vai com criança pequena. É tipo aquele do Dumbo, que provavelmente você já viu. Mas é o tapete do Aladim. Você entra e ele fica girando, assim, nada de muito rápido. No ar, você controla a altura e você controla, acho que a inclinação desse do Aladim também. Que é do Dumbo, acho que não dá pra fazer isso. Mas é muito divertido pra ver o parque mais do alto. Eu sempre gosto de ir porque eu sou meio bundona pra ir nos brinquedos radicais. Então, eu gosto de aproveitar todos os brinquedos não tão radicais. Esse é zero radical mesmo. O segundo brinquedo que tem na Adventureland, que é muito legal, é o Piratas do Caribe. Piratas do Caribe, se você não sabe, ele foi, o filme foi, baseado nesse brinquedo. Que já tinha lá, só deve ter feito algumas adaptações, porque agora temos o Jack Sparrow lá. E assim, não tinha? E ele é um barquinho que você entra e você vai passando, assim, meio no escuro. Você vai passando pela história do filme dos Piratas do Caribe, da história deles, né? Dos Piratas. E é muito divertido. Ele não é radical, ele tem uma queda que eu não tava esperando porque, assim, não é um brinquedo que vai te colocar num cinto nem nada que você vai achar que vai acontecer alguma coisa. Eu pensei que era um pequeno passeio, assim, de barco, tranquilo. Mas tem uma quedinha super gostosa, dá um susto, assim, uma emoçãozinha. Mas é muito legal e é muito bem feito. Muito fofo. Da Adventureland eu acho que é isso, gente. Eu tô falando dos brinquedos mais legais, eu não vou ficar falando de todos que são ruins. Seguindo, em frente, você vai cair na Frontierland, que é tipo um tema, assim, meio faroeste. É muito legal, é uma das minhas lentes favoritas do parque. E a gente tem alguns brinquedos divertidos nesse. A gente tem o primeiro Splash Mountain, que é um brinquedo super clássico, que eu morri de medo da primeira vez que eu fui pra Disney. Eu não fui nesse brinquedo, mas ano passado eu fui. Que é aquele Splash. É um barquinho, é tipo um tronco, assim, que você entra e você vai passando pela história do filme, que ninguém sabe muito bem qual é. Achei Canção do Sul, alguma coisa do Sul. Mas aqui no Brasil não é famoso, acho que é esse desenho, que eu nunca tinha ouvido falar. E é o único que eu assisti, tipo, muitos filmes da Disney, em França inteira. Mas enfim, você fica passeando por esse barquinho, e aí no final do passeio, que é bem longuinho, é um brinquedo com um tempo de duração bem legal, você cai. Mas assim, não é a única queda, você tem três quedas. A primeira é menorzinha, a segunda é média, a terceira é uma queda de, se não me engano, 16 metros. E assim, eu tava morrendo de medo, porque eu não gosto muito dessas coisas, assim, eu tenho medo de... Tenho medo, tenho medo. Mas é uma delícia, eu tava super tenso, a menina na minha frente começou a chorar, então assim, me deixou mais tensa ainda, porque eu falei, meu Deus, eu vou morrer nesse brinquedo. Mas quando cai, a gente tinha uma sensação tão boa, tão boa, quando acaba, principalmente, você vê que você tá vivo, é maravilhoso. E acho que você não pode perder, mesmo que esteja frio, a gente sentou no último banquinho, não por escolha nossa, a gente acabou sentando quase em todos os brinquedos do último banquinho, então não molhou muita gente, então mesmo que você vai no frio, dá pra fazer tranquilo. Acho que se sentar na frente, é capaz de você se molhar um pouco mais. Depois temos a Big Thunder Mountain, é uma montanha russa, não super radical, mas também não super besta, que é como se fosse um trem desgovernado, assim, ela é linda, eu vou deixar foto, tem uma montanha, assim, meio do faroeste, vai passando o trenzinho, e tem várias, vários bumps, várias lombadas, tipo lombadas, sabe, assim, você vai fazendo assim, você vai fazendo assim, você vai de lado, é muito gostoso, o Felipe achou, o Felipe, meu namorado, ele achou meio besta, assim, mas eu achei super legal, e várias pessoas acham super legais, é a favorita de muita gente, e não é tão besta assim, é que ele tá acostumado com brinquedos super radicais, mas eu achei nível legal de radical, sabe, não é nada bom. Esses dois brinquedos da Adventureland são brinquedos que têm uma fila mais ou menos, viu, então dá pra abusar da Fastpass nesses brinquedos com certeza. Outra land que a gente tem que comentar é a Liberty Square, a Liberty Square, que eu me lembro, só o único brinquedo que é legal é a Haunted Mansion, que é uma mansão mal-assombrada, que de mal-assombrada assim não tem muita coisa, o que não dá medo nenhum, dá pra ir com criança, assim, só se for muito pequena talvez vá assustar um pouco, mas é uma mansão mal-assombrada que você entra, aí você entra nos carrinhos, vai passando, assim, vai passeando tudo no escuro, né, pela mansão, aí tem umas projeções de fantasma, uns sustinhos, assim, é muito bem feita, é uma atração super antiga já do parque, não vai dar medo, não vai esperando coisas super radicais, o negocinho lá, o carrinho vai andando devagar, sabe, mas é muito bem feita, aí eu não deixo passar, sempre vou nessa atração. Aí a gente tem a Fantasyland, que é a parte mais Disney de todo o parque, que são os brinquedos que tem mais brinquedos infantis, mas é a parte mais princesas do parque, sabe, tem o carrossel, que é super fofo, tem aquelas xícaras do demônio da Alice, que, se você tem labirintite, ou se você, não, olha, eu tenho labirintite, mas minha labirintite não ataca nenhum brinquedo, só nesse, assim, ficou, eu não sei, não sabia nem onde eu estava, quem eu era, foi horrível. Talvez se você entrar e não ficar fazendo aquele negócio, só deixar só a xícara rodar, talvez seja melhor, mas as pessoas queridas que eu fui junto, não, elas quiseram rodar mais que a xícara rodava e eu quase morri. Mas é bem clássico e é bonito, pelo menos você vê, tirar uma foto, enfim. E aí a gente tem uma atração, uma atração mais concorrida do parque, a mais nova da Fantasyland, que é a Seven Dwarfs Mine Train, que é a montanha-russa dos Sete Anões, que é super famosa, e é uma montanha-russa, falam, eu não consegui ir, porque bem na hora do meu Fast Pass, ano passado, o brinquedo quebrou, e aí eu fiquei meio assim e não quis ir, e aí eu dispensei a Fast Pass. Mas, dessa vez eu vou, eu vou, e falam que é uma versão mais light da Big Ten Normal, então deve ser bem lightzinha mesmo, eu sei que ela faz, tipo, um movimento, assim, que eu sou dela, que fica assim, e aí passa pela mina dos anões, e é bem lindo, assim, já vi fotos e vídeos na internet, aí você passa pela casinha da Branca de Neve, vê ela dançando, assim, com, sei lá, acho que é o Dunga, eu não sei, mas é lindo, e eu achei que, assim, não parece uma montanha-russa bem idiota também não, sabe? Ela não é super radical, mas ela também não é, nossa, dá pra dormir na montanha-russa que não dá um gritinho, parece que é super divertida, até porque se não fosse, não teriam filas de, tipo, duas horas mais ou menos. Também temos um brinquedo que eu adoro, mas ele é bem bobinho mesmo, que é o brinquedo da Ariel, e é lindo, você entra, assim, na gruta da Ariel, e você vai andando num carrinho que tem uma concha, gente, aí são conchas maravilhosas, você senta, você vai passando pela história da Pequena Sereia, e, assim, eu quase choro, porque é maravilhoso, Pequena Sereia é uma das minhas favoritas, acho que é a minha segunda princesa favorita, e eu adorei, a fila, assim, a gente pegou uma fila bem chatinha quando a gente foi, mas é muito legal, você não precisa estar com criança pra ir, eu fui, e foi lindo, eu amo. É bem rapidinho, assim, também, não vai esperando a hora que vai ficar 10 minutos no brinquedo, você fica uns 5, 4 minutos no brinquedo, mas vale a pena, eu não consigo ir pra lá e não passar nesse brinquedo. E aí vamos para a última land do parque, que é a Tomorrowland, que é a parte futurística do parque, onde tem um brinquedo que é super concorrido, que é a Space Mountain, que é um hotel no escuro, onde você vê várias estrelas, assim, eu já vi alguns vídeos, mas que só dá pra ver o começo, porque, mano, no escuro, ela, tipo, no breu mesmo, mas no começo você tem uns raios, assim, de luz, umas coisas de estrelas, assim, e aí você vai pra... pra ride mesmo, e eu não tenho coragem de ir nesse brinquedo, eles falam que tem muitas curvas e não chacoalha muito, e, assim, é... não, obrigada, eu prefiro nas outras mesmo que tem disponíveis, mas o Felipe foi, ele gostou bastante, minha irmã também já foi, gostou bastante, e tem sempre fila, então se você gosta de atrações radicais, essa é a atração mais radical que você vai encontrar na Magic Kingdom, então vai lá e marca Fast Pass, porque senão você vai ficar na fila, você vai ficar uma hora na fila, que é sempre concorrida. O outro brinquedo bem famoso, que também é bem concorrido, que eu peguei uma hora de fila, da última vez que eu fui, que foi a única... o único brinquedo que eu peguei uma hora de fila, foi o Buzz Lightyear, que é um brinquedo super legal, que você entra nos carrinhos, você fica brincando de atirar nos alvos, você concorre com a pessoa... concorre não, concorre não, você compete com a pessoa do seu lado, e é muito legal, é... dá pra criança, adulto, todo mundo se diverte, mas também tem fila, e aí você melhor vai na cafeça de peça, se você estiver com criança principalmente, porque a criança não aguenta pegar muita fila, né? Além de que os brinquedos vão ter as fotos com os personagens, é que eu não vou ficar entrando muito em detalhe, mas tem fotos com os personagens, e, falando em foto, quando vocês saírem nos brinquedos, assim, não são todos os brinquedos, mas o Space Mountain, Space Mountain, qual mais? Buzz Lightyear, acho que são esses três, acho que são esses três desse parque, você consegue ver a foto sua do brinquedo, assim, é muito legal, é dar pra você tirar a foto, assim, porque ou você paga, né, que não é barato, ou você paga esse celular, tira lá a foto mesmo, meio no... né, dá um gato lá, tira a foto, que fica bonitinho, é só uma recordação, né, gente? Quem quiser comprar, compra, mas eu acho muito caro pra você comprar. Então, fica a dica de não esquecer, de passar lá. Eu esqueci no Space Mountain, eu fiquei distraída, quando cheguei lá, quando eu fui pro meu celular, passou a foto, eu fiquei muito chateada. Então é isso, gente, eu fiz esse vídeo pra ajudar vocês, espero que tenha ajudado, me fala aqui nos comentários se você gostou do conteúdo, eu pretendo fazer dos outros parques também, mas eu vou liberando mais aos poucos, faça uma pergunta, se eu souber eu ajudo, não precisa ser só pergunta de brinquedo, pode ser pergunta mesmo geral, eu vou dando uma experiência pra vocês, e se inscreve aqui no canal, ativa a notificação, curte esse vídeo e até a próxima!